Mais um CDXO pra qualificar os horários, hein Miguel? Mais um dedicado aos fãs. DJ Wagner, o próprio original. O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. É nóis por aqui, hein? Dia 22 de dezembro. 3h51 da Martina, amigão. No horário de Deus é 2h51, né? Você não falou que o horário de verão foi coisa inventada? CD, GPS, 153. Mais um CDZão dedicado a toda a galera que curte música eletrônica. DJ Wagner por aqui. O próprio original, hein? Música Mais um CDZão pra qualificar os horários, amigão. Qualificar os horários e deixar você na parada certa. É o guia das madrugadas da galera. Mais um CDZão pra acompanhar o dia a dia do caminhoneiro, né, amigão? Galera que acelera por todo esse lindo Brasil. Música Geladeira americana. E o povo das câmeras frias. Aí tem fã com força do DJ, amigão. Música Boa linda e bela canção. Dedicado aí. GPS, 153. Música Quem enxerga 3D é só motivo de dar um quebra de asa. Pronto, falei. Música CDZão pra acompanhar o dia do caminhoneiro. 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 Música Viu, Clebinho? Falou, Clebinho? Falou, Peixola? Galera dos VM, hein? Música Criciúma é a City por ali parece, vai vendo. Música Abraço a seu amigo Carpa aí. Falou, Carpa. Joa sabe a City, hein? É ali de bela Santa Catarina. O estado que com certeza o DJ tem mais fã, migão. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. CD, GPS, 153. DJ Wagner, o próprio original. O DJ da BR-153. Mais um pra galera acelerar. Mais um que com certeza aí, vai ser sucesso nacional e mundial. Nacional e mundial. Até nos estates aí, o povo tá curtindo o DJ e vai vendo. Música Um abraço a Ziz, o adesivo aí. Falou, Ziz. Zanga, sanga da areia, City e migão. O Juninho aí, nosso amigo cachorrão. Tô entendendo mais nada, não? Olha o bagulho aqui. Ó, se fosse verdade que eu tive isso aí, quando viesse, água não era pra ficar parada aqui daqui. Tô, então. Coitado, foi um buraco. Que buraco? Como é que tá fazendo o bagulho sem buraco? Que buraco, Doni? Hoje tu nunca vim fazer num bairro, não? Que buraco? O bagulho não vai parar aqui? É, mas aí um buraco fica cheio de terra assim? Então. A gente fica cheio de terra assim? E não é assim mesmo, não? Tá maluco? E não é assim mesmo, não? Eles vão tirar na terra daqui, ó. E vão fazendo a parede aqui, ó. Ok, eles vão cavando aqui e o da terra tá saindo. Mãe, como é que isso aqui tá funcionando, sou? Tá sem motores. Os motores na frente? Oxe, tava pra ver o outro daqui lá pra trás. O dia botou, faz assim. É, porque vem... Não sei nada que acontece, mas tá funcionando. Não viu não, na hora que ligou ele? Quando ligou, eu aviso. É bluetooth, não é? É bluetooth, não é? Aí vem. É o que foi que foi tão nova. Ó, vai comprar aí. Não parece um vídeo. Mas barulho assim. Só de hell de frente. De hell de frente. A frente dele. Não, não parece um vídeo. Vou lá, vou lá. Ai, cara. Maria doida. Fazer uma mesma cena. Hum, que estranho a parede. Se nada, você faz bastante. Que bom, cara. Olha só o bicho passando na câmera aqui com flash ligado. Não, bota pra tirar o saco, mãe. Não, bota pra tirar o saco, mãe. Isra?